Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Sambique. Durinho, Makachev, Usman continua por muito tempo. Como é que você vê essa disputa? Vicente e Luque? Vicente, não sei, cara. É aquela coisa... O coração pede sempre para o brasileiro. Mas quero uma análise fria sua. Se o Durinho, cara, usar o chão dele da maneira correta, igual o Charles Zuzza, o que acontece muito com nós brasileiros, eu converso muito com o brigadeiro isso. A gente fica conversando e o Briga também é uma pessoa muito inteligente. Não é muito, não é pouco, não. Meu filho é muito inteligente. E ele fala do chão, e eu falo isso também do chão, que a gente acaba esquecendo do chão. E esse ainda é o maior diferencial nosso em cima dos gringos. Certo. Por mais que eles estejam aprendendo muito, mas ainda tem aquela carta aqui dentro da manga para... E o cara acaba esquecendo e querendo fazer o que eles fazem natural, que é sair na porrada. Mas eu acho que o Durinho esqueceu do jiu-jitsu? Cara, eu... Sim. Eu acho que sim. Ele podia... Por mais que o Usman sabia que ele tinha um jiu-jitsu duro, ele podia ter tentado... Vou exigir mais dele ali, grudado. Então, mas assim, vou te provocar, porque você é o profissional. Se ele botar o Usman para baixo, que é uma tarefa ingrata para caralho, quando ele... Fala. Não. Estou te ouvindo. Quando ele colocar, ele já vai estar bem desgastado. E aí são cinco rounds. Porque eu acho assim, ó. O Camaro Usman tem um vigor físico que poucos caras daquela categoria ali têm condição de ficar fazendo isometria contra um cara daquele. E se você botar aquele cara para baixo, ele bater e voltar, quantas vezes você colocar, você corre o risco de matar o teu jogo para lutar contra ele. Ou não. Porque você acha que dá para derrubar ele, segurar ele? Alexandre, vamos lá. Teve uma vez, na semifinal do Bellator, que o Betão, no meu... Já ouviu falar do Alex Villa? Cubano? Não. Alex Villa foi medalha de prata. De wrestling? De wrestling. E foi fazer a semifinal. Ele treinava com o Carlos Lomba, o Alex Villa, que essa galera toda. Hector Lomba. Então, porra... Caraca, ferrou. Ferrou. Está ferrado. O Betão não vai quedar ele, não. Vai ter que pegar na mão. Eu falei, não, não. Vai quedar. Aí que está, irmão. Aí que está. Nós vamos quedar ele. Vamos treinar para tentar quedar ele os 15 minutos. Ele vai ter que estar treinando para quedar 15, 20, 30, o que for. Ele vai quedar esse cara. Esse cara vai... Isso aconteceu? Quedamos. Porque nós treinamos, treinamos, treinamos. Ficou desgastante ali, treinando, treinando. E ele quedou. E acabou a luta. E o Alex fala, caraca, ninguém nunca fez isso comigo. Você acha que tinha que investir para quedar o Camaro? E manter. E pegar. Ah, entendi. E pegar. Não é quedar e segurar. Não, quedar e ir para as costas, alguma coisa. Tu tem que ter esse gatilho rápido. Não é pontuar. Sim, não. É finalizar. É o que o Charles faz. Sim. Ele não te... Pô, deu mole e pegou, tuas costas e finaliza. Deu mole e pega, sai no Armilok. Sim. Sabe o que? Eu estava vendo agora o Mundial de Judô agora, esses dias que teve agora. Foi sábado na TV. Pô, um brasileiro que está vindo agora aí da categoria 9, alguma coisa. Esqueci o nome dele, um alto. Cara, o cara, pô, ele foi lutar com um cara de questão que é a escola top, entrou como favorito, o cara deu um quedão no brasileiro, o brasileiro só no Armilok, escorregou. De repente, o cara foi dele outro quedão, o brasileiro já caiu na americana invertida e levou. Que maneiro, no Judô? No Judô. Irado. Quer dizer, tu vê... Raro de ver, né, cara? Neo Asa, né? Neo Asa. Tu vê o cara com Neo Asa é bom, bom, objetivo. Agora, a gente vai fazer um chão no seu objetivo. Tu tem que ter, pelo menos, as opções ali pra você... Cara, se ele me der a lateral, eu vou pegar aqui. Se ele me der as costas, eu vou pegar aqui. Se ele vai dar o pescoço, eu vou pegar aqui. Entendi. E o MMA tem isso. Olha só, sacou? Lógico, tem gente que nasceu com a coisa... Três penões. É, anormal. Anormal, sacou? Tem lutador que começa de uma maneira e, de repente, o cara vai crescendo. Vai crescendo. E treinar. Aí tem pessoas que põem na cabeça, ah, não dá pra fazer isso. Dá. Dá. Pega, dá pra fazer. Dá pra fazer tudo. Só depende de você, irmão. É. Depende de quem tá com você falando. Depende de como é teu camp, depende de quem é teu head coach, sacou? De repente, tá com head coach que o cara gosta de te sair na porrada. É. Ele quer a trocação. É a praia dele. Sabe? Você acha que se o Dorem resgatar o chão, ele tem condição de... Eu acho que o chão dele é... É absurdo. É tipo, você vai lutar com o Vicente Lu, que acabou de falar. Se o Demol, ele vai pegar no triângulo de mão. E pega. É a posição que ele tem. Sim. Sacou? Se for lutar com o Demian, se o Demian te cinturar, olha que o Demian não tem aquele West, ah, não tem... Mas se ele te cinturar ali, embolar a perna ali, que ele embola na 5, ele vai parar nas... Ele mandava bem. Ele vai parar nas coxas e vai finalizar. Se ele grudar, ele finaliza. Então, ele grudou no Durin e não finalizou. Mas aí tu tá falando que são dois lutadores. Os lutadores oriundos do jiu-jitsu. Por isso que eu acho que ele não abandonou o chão. Eu entendo o seu ponto, faz muito sentido. Ele não abandonou. É que tem uns caras que pra você fazer o jiu-jitsu nos caras é muito sinistro, cara. Mas não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Não, não é. Eu acho que tá. O desafio faz parte da brincadeira. É uma coisa que eu... É voltar a acreditar, que você tá falando. Voltar a acreditar. Vou fazer jiu-jitsu nesse cara. Como o Charles faz. Pra ele não interessa, irmão. Ele vai sair na porrada. Mas ele vai fazer o jiu-jitsu. Se você der mole, ele vai te finalizar. Vai, vai. Entendeu? E tem alguns lutadores que hoje em dia eles... Lógico, a coisa vai ficando moderna. O esporte vai ficando moderno. Que ele esquece... Ele esquece aonde ele começou. Da onde ele é oriundo. Fato. Então, por que ele tá ali? Como ele chegou ali? Sim. Sacou? É igual você pegar o Alex, que tá... O Poitão. Porra. E botar... Não, cara. Tu tem que quedar o cara. Não é dele. Não é dele. Ele é carnicê. Ele vai largar a mão, cotovelada, ajoelhada, bicuda. O Poitão tem violência nos olhos, brother. A cara do cara. Aí você pega a luta do Glover, quando ele conquistou o cinturão. Tá, nego. É o que ele vai... Porra, você vai sair na porrada. Que nada. Ele vai fazer o que ele fez. Botou pra baixo. Finalizou. Porque todo... Cara... Então, mas ele, antes de botar pra baixo, deu-lhe a mão que a cada no cara, que o cara chegou a bambiar. Mas foi só pra... Vou tirar a atenção, irmão. Eu vou fazer o que ele faz de melhor, que é pegar e finalizar. Sim. Pô, e aí? Sabe? Todo mundo, eu acho que, dando MMA, muita gente que começa a ver... Perde a identidade, tu acha? Não, tô falando de quem tá assistindo até. Que acha que o Glover não é conhecido por ser strike. O Glover é conhecido por luta de chão. É grappler, sim. O Glover, aqui no Rio de Janeiro, ele lutava todos os eventos de submicho. Lutou, se ele tiver de DCC, ganhou. Ele fez, pô... Cara... Sim, fato. Não tem essa. Só que chega uma hora que o cara vai nocauteando, vai fazendo... Caraca, não. Aí a pessoa que chega acha que é aquilo. E até a própria equipe, adversária, que vai estudar, esquece desse detalhe. Concordo. Entendeu? Concordo. Desse detalhe. E quando vai ver, ele... Você tem uma arma na manga, às vezes não usa, né? Ele tem, não tá usando, mas... Porra, lá... Assim, eu falo assim, porra... Ele vai te quedar... Ele vai... Movimento. É que nada, Globo. Dá-lhe um mãozão. Aí tu pi, não, cara. Não é que é dar, não. Quando vai... Ele vai te quedar mesmo. Só deu só pra tirar a atenção, mané. Sim. Senta de muda no chão e vambora. Você lembra a luta do Aldo contra o... Aquele último cara que o Aldo lutou, como é que é o nome? O Magrinho? Caralho, cara. Lembra não, Ocromado? Não. Não lembra? Caralho, esqueci o nome do cara, bicho. O maluco que vinha arrebentando todo mundo na categoria até 61. Moleque duro. Caraca. Enfim. O Dedé falou assim, cara, eu só preciso de um chute seu pra ele começar a pensar no teu chute. E aí o Aldo foi lá, deu-lhe aquela navalhada e abriu o boxe. Abriu o caminho pra ele fazer o boxe que ele queria fazer no cara, entendeu? Você vê como é que a cabeça do treinador... Muda. Muda. E o Aldo tava há muito tempo sem dar aquele chute. E aí entra as pessoas da imprensa falando que o Aldo não chutou mais, que ele tá machucado, que o Aldo tem uma contusão aqui, que o Aldo não tá chutando mais... Nada disso. Nada disso. Às vezes ele para. Ele tava focado no boxe, você só faz aquilo que você treina, né, meu irmão? O Pedro Rizzo fala muito isso. Você só faz na luta aquilo que você treina. Se o cara tá treinando muito boxe, ele vai deixar um pouco de lado. É que eu até conversei com o Moçambique, eu converso muito com o Moçambique e essas coisas. Cara, e tava até ontem conversando com eu e o Rafael Vinícius, a respeito dessa coisa do... O cara vai lutar de MMA, ele tem que treinar pesado a MMA. Ele gosta, ele tem que treinar a minha parte, que eu gosto muito de botar meus atletas, que é a parte de chão. Treinar bastante chão, chão. Porque é a minha praia, eu acho que o cara tem que ter esse time. Mas ele tem que estar com o time da porrada. De dar, receber, de grudar, de ter a inteligência de mudar o jogo. Porra, opa, deu ruim aqui, irmão. Rob Fonte, desculpa. Rob Fonte. Isso. O Dede falou, só preciso de um chute seu, pô. Desculpa, prossegui. Não, então quer dizer, de ter a leitura ali, que às vezes eu posso sair dando suporte ao treinador, ao meu coach, mas o lutador, ele tem que ter autonomia e a inteligência de também mudar. Perfeito. De mudar, ele sentiu, vou mudar aqui. E isso é perfeito. São poucos lutadores que tem essa coisa do, sacou? Sim. De poder mudar. Tu sabe que o cara que for lutar com o Khabib, ele vai te afogar 500 vezes. E vai. E vai te afogar. Vai, ponto. E vai te afogar. Então. Lide com isso e... Sacou? Cara, é muito bom você falar nisso, né? O Khabib. O Khabib. Legenda por Sônia Ruberti